Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal, sempre com muitas notícias do São Paulo, ativa o sininho, assim você recebe informações reais do nosso Tricolor. Galera, o mercado da bola está super agitado, com muitas informações legais de transferências aqui no Brasil e pelo mundo. E o aplicativo OneFootball tem a missão de te deixar bem informado de tudo que vem acontecendo na equipe do nosso Tricolor, de outras equipes do cenário nacional e internacional. Então baixe já o seu totalmente grátis para Android e OS. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, também fica insado nos comentários. E assim você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecendo na equipe do nosso Tricolor, de outras equipes do cenário nacional e internacional. Não perca essa oportunidade que é totalmente de graça para Android e OS. Baixe já o seu assim que você acabar de conferir as informações do nosso Tricolor. E como todos já sabem, o São Paulo está no mercado em busca de reforços nessa temporada, e já anunciou quatro contratações. O Elton Rato, Pedrinho, Rafael e também Marcos Paulo já foi anunciado pela equipe do nosso Tricolor como reforço para essa temporada de 2023. O São Paulo, galera, pode anunciar ainda mais cinco contratações para essa temporada. Lembrando que o nosso Tricolor já teve pelo menos 12 saídas de jogadores nessa temporada de 2022. E com isso precisa de reforços e está se reforçando muito bem, né, galera? Com jogadores rápidos e velozes que vêm no mercado com oportunidades na equipe do nosso Tricolor. Então o São Paulo pode anunciar mais cinco jogadores. Ainda essa semana, alguns atletas podem ser apresentados pela equipe do nosso Tricolor. Além de três jogadores que estão bem caminhados, que eu vou falar daqui a pouco sobre esse assunto, o São Paulo é da procura no mercado, galera, no lateral esquerdo, mas ainda não tem um nome definido para o Rogério Senni para avançar nas negociações. Outro jogador, galera, que está sendo mantido em sigilo nessa negociação é um ponta que o São Paulo tenta contratar no mercado europeu, mas ainda não conseguiu liberar a ação do clube, na verdade, de forma imediata na Europa para fechar essa negociação. Esse jogador, galera, o São Paulo mantém em sigilo o nome do atleta que está tentando negociar e trazer para o elenco de Rogério Senni nessa temporada de 2023. É uma negociação um pouco mais lenta, pode ser anunciada também no final do mês de janeiro, já que o São Paulo depende de algumas coisas no futebol europeu para anunciar essa contratação. Então, esses dois jogadores são as negociações mais lentas nesse momento, no caso, no lateral esquerdo, e também um ponto que o São Paulo tenta negociar para chegar na equipe do nosso Tricolor. Outra negociação que está avançada, mas é a que está mais lenta nesse momento, é do atacante David. O São Paulo ainda não desistiu da contratação do jogador e espera a definição do seu empresário e também da equipe do Internacional para liberar o atleta que se apresentou na equipe colorada após esse período do final de ano. Então, o jogador que o São Paulo espera ainda fechar essa negociação nos próximos dias, então essa negociação deve demorar um pouco mais para se firmar na equipe do nosso Tricolor. E outra boa notícia sobre essas contratações, galera, é a chegada de Alan Franco e também de Jetson Mendes. Esses jogadores devem definir também o seu futuro com o São Paulo nessa quarta ou quinta-feira. No caso de Alan Franco, o jogador já está fechado com o São Paulo e já deve assinar contrato com o nosso Tricolor hoje ou amanhã. O atleta já tem tudo acertado com o nosso Tricolor e só falta também chegar no CT do São Paulo, fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Ontem também, galera, por volta de meia-noite, surgiu informações que Jetson Mendes também já fechou com a equipe do São Paulo e deve anunciar também esse reforço nessa quarta ou quinta-feira. Então, Jetson Mendes também já é reforço do São Paulo e deve ser anunciado aí nesses próximos dias. E com a chegada, galera, desses cinco jogadores, o São Paulo pode chegar até nove reforços aí para essa temporada de 2023. Então, são jogadores muito bons no mercado, né, galera, e oportunidades também que o São Paulo vem aproveitando para essa temporada de 2023. Reforços importantes para o Rogério Sene, que não terá desculpa nessa temporada, para escalar o time ideal, né, galera, que precisa na equipe do nosso Tricolor. Então, o São Paulo, galera, vem muito bem no mercado, conseguiu contratar algumas boas peças para essa temporada de 2023. e outros jogadores importantes devem chegar. Lembrando que Alan Franco e Jetson Mendes são esperados no CT do São Paulo nessa quarta ou quinta-feira para fechar suas contratações e assinar os seus contratos com o nosso Tricolor. Jetson Mendes chega com o São Paulo também, galera, com três anos de contrato com a equipe do nosso Tricolor, que aproveitou essa oportunidade no mercado, já que o jogador estava em final de contrato. Bom, espero que vocês tenham gostado das atualizações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, ative o sininho, assim você recebe todas as informações do nosso Tricolor aqui no canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!